Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tech Procel Aqui galera, eu vou ensinar a vocês como formatar Dando hard reset pelos botões, né? No seu celular da Samsung, né? Samsung Galaxy J5 Ok, vocês podem ver Samsung J5, como formatar dando hard reset Galera, esse canal aqui sem enrolação Esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês Então bora pro vídeo Galera, se tu tiver acesso ao celular Primeiramente, vocês sobem suas coisas Façam a backup das conversas, né? Do WhatsApp, Instagram, Facebook Esqueçam a senha e mudem Então, sabe, anotem um papel Conta de banco, senha, ok? Porque ela vai apagar tudo Galera, é importante que tu souber a conta Gmail Conta Google Porque se for formatar pelos botões Ele vai pedir conta Google seu Então, se tu souber a senha, né? Beleza, se não souber Vocês vão lá, mude a senha da conta Google Ou então crie outra conta Google, beleza? E excluir a outra E depois formate, né? Que eu vou ensinar vocês aqui, né? Formatando pelos botões Face backup das fotos, vídeos, né? Salvando o cartão de memória Enfim, galera Você fez tudo isso Vocês vão remover chip e cartão de memória, né? Salvou seus contatos no chip Pode formatar, né? O seu chip Então é pra tirar o chip e cartão de memória Beleza? E verificar, galera Se a bateria está a mais de 50% de carga Mas pode formatar pelos 30%, 30%, 40% Que não tem nada a ver também, não Beleza? Galera Quando ele é desligado Vocês vão pressionar os três botões O botão de desligar e ligar do aparelho, né? O botão power Junto com o botão Home E botão de volume mais Os três ao mesmo tempo Beleza? Vocês vão pressionar os três botões, ó Home O botão de volume mais E botão power, galera Os três ao mesmo tempo Ok? Vamos entrar Entrar na tela do recovery mod Ó, pressione Apagou, ó Só dos botões Beleza? Ele vai aparecer Esse robôzinho aqui, ó Do Android Está iniciando a atualização Beleza, galera? Aqui é só aguardar Ele entrar na tela do recovery mod Simplesmente, né? Galera, é importante Vai apagar tudo Então tem a ciência aqui Né? Que vai apagar tudo Só vai fazer as coisas primeiro Antes de formatar Beleza? Importante Se não, vai pedir conta Google Aí vocês não sabem e tal Mas eu vou fazer o próximo vídeo aí Como desbloquear conta Google No canal aqui já tem Esses vídeos aí De como desbloquear Mas Da continuidade, né? Aqui, né? Nenhum comando É só aguardar, né? A câmera do celular, né? Não focar direito, né? No robôzinho, né? Mas Estão tendo a ciência Aqui, ó É só esperar aguardar um pouquinho Aqui demora um pouquinho Para entrar No recovery mod Vai ter várias sugestões Para a gente, né? Configurar Beleza? Vamos aguardar Demora um pouquinho Galera, celular antigo Né? J5 Ainda vem gente Para arrumar a tela ainda Nesse celular Aqui na assistência O bicho aqui Foi o mais vendido Na época, né? Vamos aguardar Samsung J5 Como formatada No hard reset Aqui, galera Pronto É isso aí Isso daqui É a tela do recovery mod Aqui, galera Com o botão de Volume Mais ou menos Eu vou botar no menos Aqui Vocês vão selecionar Até esta opção aqui Wipe Data Factory Reset O botão de Volume Menos Vamos selecionar Até ele Até aqui Wipe Data Factory Reset Confirme com o botão Power Beleza Embaixo Yes A gente está no Android 6 Beleza Está atualizado Botão menos Para selecionar No botão Yes Aqui embaixo Só confirmar Com o botão Power Galera Que ele vai começar A formatar Está vendo Começando a formatar O celular pronto Já formatou Limpou o cachê Fez tudo Galera Aqui Galera No seu caso Pode demorar Um tempão Aqui nesta tela Aqui Pode ter vários Arquivos Aplicativos Pode demorar Um pouquinho No seu É só aguardar Beleza Aqui é só Confirmar Nesta opção Aqui de cima Mesmo Reboot System Now Beleza Só confirmar Com o botão Power Que ele vai Iniciar Normalmente O celular Pronto Galera Isso aí Formatado Com sucesso Samsung Galaxy J5 O celular Da Samsung Passa a passo Para vocês Ok Galera É isso aí Galera Agora é só Aguardar Iniciar E tal Galera Mais outra Dica Para vocês Se por acaso Ficar travada Nesta log Da Samsung Vocês Simplesmente Vão forçar Desligamento Forçar A reiniciação Como é que eu faço Isso Vocês vão Pressionar O botão Power Junto com O botão De volume Menos Quando Demorar Demorar Mais de Oito Minutos Dez Minutos Tem Ponto Seu celular Em vez De tirar A bateria E botar Você vai Fazer Isso Clica No botão Power E botão De desligar Botão Menos E botão Power Os dois juntos Vocês pressionam Beleza Vou fazer aqui Para vocês verem Melhor Botão Power E botão Menos Ele vai Apagar E vai Aparecer O nome Samsung Que você solta Os botões Beleza Os dois Botões Galera Faça isso Aqui no seu Quando demorar Um tempão Tô fazendo aqui Como exemplo Beleza Aqui ó Apagou Só tu botar Um power Que ele tá vendo Quando tivesse forçado A reiniciação Dele mesmo Ok Aqui é só Aguardar Ele iniciar Que vai demorar Um tempão Mesmo Já tá Assim que demora Beleza Vou Mostrar Para vocês Depois Aqui Da formatação Dele Pronto Galera É isso aí Demorou muito Para chegar Aqui nessa tela Mas Deu certo É isso aí Prossigo aí Bota A sua conta Google Então vocês Bota a tela De bloqueio Ok Era isso aí Formatado Com sucesso Galera Fique com Deus E até o próximo Vídeo Se Deus quiser